A cantora Nusha está a lutar contra um cancro da mama. Trata-se de uma doença que em Portugal afeta mais de 4.500 mulheres todos os anos. A história de Nusha é contada em 30 minutos. Quem é ver atuar assim dificilmente imagina, mas esta mulher luta contra um cancro da mama. Quando recebi a notícia de que tinha realmente um cancro, por aquele turbilhão de emoções que sentimos momentaneamente, foi aí que chorei, que faz bem, lava a alma. Não pensei, porque a mim pensei logo é vamos embora matar o bicho, como o António Feio dizia, vamos embora matar o bicho. Nusha foi operada no IPO de Lisboa. Numa única cirurgia foi sujeita à remoção do tumor e a uma reconstrução mamária. Nós saímos com o peitinho para cima, com as maminhas novas, não é? E isso faz muito bem ao ego, faz bem a tudo. Em estúdio ou em palco, Nusha continua a trabalhar, mas pela frente tem ainda muitas horas de tratamento. Tudo bom. Obrigada. Já fiz quimioterapia. Sábado. Vai começar. Está muito fofo. Já antes era que não doem nada, portanto estou mais cansada, não é, migrinha? É assim. Tem que ser. É uma picadinha? Que é através do soro que se vai dar. É aqui. O pacoteiro. O pacoteiro. Está bem? Está. Eu estava à espera de uma coisa pior. Sério. Eu estava à espera que fosse assim uma coisa assim. Que doença entrar. Não se sente nada. Dois dias depois da primeira sessão de quimioterapia, Nusha regressa aos palcos. Nem a doença, nem os tratamentos lhe amargam a voz. Não se sente nada. Não se sente nada. Não se sente nada. Não se sente nada. Não se sente nada.